Do Anderson Belisario, ele pergunta assim, por que algumas igrejas insistem em convencer pessoas que a vida delas só vão mudar através de campanhas com envelope? Exemplo, sacrifício de altos valores no suposto altar de... A mim, pessoal! Prepare o seu copo com água, porque vai ter a foguetinha santa. E quem trouxer o sacrifício maior, vai receber a benção maior, irmão. Falamos muitos deles. E fazemos muito do que eles fazem descaradamente ou pior que eles, em muitos casos. E, no final, achamos que somos melhores que eles. Bate tristeza, Daniel. Porque o movimento neopentecostal, assim como o movimento pentecostal, a gente tem que saber diferenciar o que é o clássico, o que é o tradicional e o que é o moderno. Eu acredito que tudo que é moderno acaba por descaracterizar aquilo que era o tradicional. Não é de sempre o todo, mas, comumente, ele vai desconfigurar e desclassificar. Ele vai destruir uma certa imagem. E aí, quando você pega esses movimentos de forma moderna, você vê o perigo que eles trazem. Que vai de tacar... Vocês veem aí direto comigo quando eu falo sobre as bizarrices que acontecem na igreja. E vai subir vídeo novo para essa semana de um pastor renomadão falando de que Jesus nunca mandou a gente cuidar de pobre, que dinheiro da igreja não é para cuidar de pobre. Eu falei, meu Deus, que bíblia que ele leu. E eu vou preparar um vídeo-resposta aqui bom essa semana porque a coisa vai ficar quente. E vou dizer para vocês, irmão, tem coisas que a igreja faz que não é bíblica e vou arriscar ainda mais. Eu duvido que o Espírito Santo tenha mandado ele fazer tal coisa porque o Espírito Santo não vai contradizer-se a palavra do Senhor. Só que eles insistem em dizer que foi Deus que mandou. Eles insistem em falar que tiveram uma revelação. E, em muitos casos, essas revelações podem serem aparições de demônios. Eu vou te ser muito sério nisso aqui. É pior do que um delírio. São aparições de demônios que vão induzi-los a fazer a igreja pecar. E ainda assim, ainda assim, isso é em nome de Deus. Pior que isso, Daniel. É você colocar isso na conta de Deus e dizer assim, não, porque Deus mandou você sacrificar. Pega o dinheiro do seu aluguel. Não, pega o dinheiro do seu aluguel. Paga o que você está devendo, irmão. Não pega o dinheiro da sua conta de luz que está cara a beça para colocar na oferta, não. Paga a sua luz. Paga a sua luz. Paga os seus compromissos. Essa história, irmão, Deus não quer sacrifício de tolos. Aí você coloca tudo no suposto altar e depois você fica na mão, no desespero. Fica na codependência de um parente ou do agiota que você vai ter que pegar dinheiro emprestado. Depois vai ficar passando sufoco. E Deus não quer você alienado. Deus quer que você guarde esta palavra no seu coração para que você não peque contra ele. porque tudo que Deus te pedir, como disse aqui o Daniel Campos, na primeira pergunta, Deus já viu a sua capacidade de ofertar. De repente, a sua capacidade de ofertar sejam as moedas, como aquela viúva. E aquilo pode ter um valor imenso. De repente, a sua capacidade de ofertar não é moedas e nem notas. É a sua vida para Deus, para a obra de Deus. Existem muitas maneiras de você ofertar. Só que a maldita teologia da prosperidade insiste em dizer que você tem que entregar tudo. Desafio a você a pedir um desses pastores o seu cartão de dízimo e ver se ele é dizimista. Observar se ele é ofertante. Porque é muito fácil cobrar e é muito difícil fazer. É verdade. Eu vi esses dias, não lembro quem falou, que falou assim, quando um pastor pede para você fazer algo que ele não faz, torna-se hipocrisia. Então, é o que não há mais tempo. É uma palavra forte, né? Muitas pessoas hipócritas que colocam julgos sobre as pessoas, mas elas mesmo não fazem. que olha só por as pessoas, O caminho atrás dá para os ideais.